Na comissão de administração, o deputado Wilson Brandão relatou dois projetos de lei do Poder Judiciário que vão permitir a reestruturação e reorganização do órgão. Outra matéria do TJ, relatada pelo deputado, concedeu o adicional de insalubridade e periculosidade para os servidores. Já o deputado Luciano Nunes, presidente da comissão, foi o relator da mensagem do governo do Estado que fixou o quadro efetivo dos servidores do Departamento de Estradas e Rodagem do Piauí. Sem dúvida nenhuma representa um avanço para a categoria e aqui estava sentado representado os servidores através do sindicato, governo do Estado, todos de acordo e quando um projeto chega a esta casa com todas as partes envolvidas de acordo, cabe apenas à Assembleia a sua homologação. Na comissão de infraestrutura, sete projetos foram aprovados, voltados principalmente para a sessão de áreas e imóveis do governo do Estado, para municípios e entidades representativas. Foram projetos importantes, especialmente mensagens do governo do Estado, doando terreno a municípios, doando terreno dos distritos industriais para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para promover a atração de investimentos ao Estado do Piauí, especialmente no município de Picos e Parnaíba. Também doou para o município de Floriano, mas eu fiz uma emenda supressiva porque já existe uma lei que doou anteriormente esse terreno para o município de Floriano, porque nesse terreno destinado ao Distrito Industrial de Floriano, hoje já é ocupado pela população. Existe um bairro chamado Cajueiro 2. Sem dúvida, a prefeitura estando mais próxima dessa população, mais facilmente se faria essa regularização fundiária dessas famílias que hoje já residem no bairro Cajueiro 2. Os deputados aprovaram ainda na Comissão de Infraestrutura a revisão territorial de dois municípios piauienses. O presidente da Comissão de Estudos Territoriais da Assembleia Legislativa acompanhou a votação. Um que trata sobre a revisão do município de Curral Novo do Piauí e Arueira do Itaim. Então, esses dois municípios agora irão proceder para o plenário da casa para ser votado o projeto, que será em duas votações. Posteriormente, será feita a promulgação da sanção dessas duas leis no Carnac. E aí passamos a ter uma nova lei para esses municípios.